Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu O corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho Que o velho tem pra me dar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu pra me tramar Vou por aí às escondidas A espreitar às janelas Perdido nas avenidas E achado nas vielas Mãe, o meu primeiro amor Foi um trapézio sem rede Sai da frente, por favor Estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro Com borbulhas no rosto Porque é que tudo é incerto Não pode ser sempre assim Se não fosse rock'n'roll O que seria de mim? A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu pra me tramar Não há estrelas no céu 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 Obrigado.